Notícia importante chegando agora, acompanhe o All News pelo seu canal do All e por todas as plataformas digitais, todas menos o X, porque essa está saindo do ar e é com isso que a gente começa o nosso jornal. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do X no Brasil. Moraes entendeu que o X não apresentou um representante legal e por isso, pelo Código Civil Brasileiro, não pode funcionar no país. 15 dias atrás, em meados de agosto, a plataforma de Elon Musk havia fechado os seus escritórios no país, demitido funcionários e não tinha mais representação legal. O X fechou as suas operações e acusou o Moraes de estar tentando, ameaçando de prisão os seus representantes por aqui. O ministro então reagiu, deu 24 horas para a plataforma indicar uma representação. Isso não aconteceu, Elon Musk publicou uma série de ironias na rede social desafiando a justiça brasileira e agora Moraes pagou para ver. E acabou de emitir uma ordem judicial determinando a suspensão da plataforma no país. Isso tem uma série de implicações, não só para o próprio X, mas para todos os seus usuários, as pessoas que usam a plataforma para se comunicar, para as empresas que fazem negócios pela plataforma e também para a política. Está aí a decisão na sua tela que o ministro acabou de publicar e tem um detalhe, viu? O ministro Alexandre de Moraes determinou que qualquer pessoa que utilizar o X pela VPN, a VPN é uma espécie de tecnologia que você coloca no seu celular para burlar limitações para entrar em sites que são proibidos. Qualquer um que for pego fazendo isso vai ter que pagar multa de 50 mil reais. Se você entrar lá no X, gente, a plataforma ainda não está suspensa, porque apesar da decisão ser imediata, demora um tempinho. A justiça tem que notificar a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, e a Anatel tem que notificar as operadoras. À medida que as operadoras vão implementando a decisão, o X vai começar a cair. Vamos colocar em tela aqui os nossos colunistas e a gente já tem um entrevistado aqui para falar sobre esse assunto. Recebo aqui João Brantes, secretário de Políticas Digitais do Governo Federal. João, é um prazer contar com você aqui no All News para nos ajudar a entender essa situação, as implicações para o governo e para a sociedade. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sacamoto. Cláudio Couto. Temos conosco também Leonardo Sacamoto, colunista do All. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Raquel, Cláudio, João. Seja bem-vindo. Um abraço a todos e todas. E o professor Cláudio Couto, cientista político, que nos dá a honra de participar aqui do All News. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, João. Boa tarde, Sacamoto. Boa tarde a todo mundo aí que está nos acompanhando. João, era um embate esperado, na verdade, né? É uma decisão que nos pega um pouco, assim, deixa todo mundo um pouco em suspenso, né? Como é que vai ser? Muita gente usa o X, mas era um embate que já vinha se desenhando entre Moraes e Musk. Que implicações você prevê agora, a partir de agora? Olha, eu acho que a primeira questão que a gente precisa destacar é que a notícia, ela, como você mesmo disse, ela, de certa maneira, é a mais esperada das últimas semanas. Não esperada no sentido de desejada, esperada no sentido de que ela já estava desenhada, prevista. Acho que a primeira implicação é um ambiente, a carência de uma ferramenta relevante para o debate público. Acho que nenhuma ferramenta com 20 milhões de usuários pode ser considerada irrelevante para o debate público. E, nesse sentido, seria muito positivo que a empresa cumprisse as ordens judiciais e pudesse voltar ao ar. Vamos lembrar que a gente está falando de uma suspensão, não de um bloqueio permanente, é uma suspensão condicionada ao cumprimento das ordens judiciais e pagamento da multa. Então, acho que aqui a expectativa é a gente entender os próximos passos. Os sinais todos são de que eles não vão cumprir e vão tentar transformar esse num embate de relevância internacional. Acho que vamos ter que entender também como é que a população vai se adaptar. Nós temos outros aplicativos que cumprem papel bem parecido, como o Blue Sky, como o Threads, e vão ter que entender, mas, obviamente, cada um de nós carrega um tanto de seguidores, de perfis que já segue, que já é seguido. E isso, nesse momento, não tem portabilidade. Acho que é até uma oportunidade para a gente discutir a interoperabilidade e a portabilidade nas redes sociais. Então, vamos lá.